Fala galera do canal, e aí tudo bem? Aqui quem está falando do Avocane, estamos aqui para mais uma gameplay de The Slides mais Blackpire End, blá blá blá, vamos aqui tentar ganhar território, é, para a gente tentar pegar aqui, roando, eu não achei base, tá, até achei uma galera aqui, ó, em Kahn Rook, vamos ver se eles já querem se juntar a gente, enquanto eu vou conversando aqui, você já sabe, deixa aí seu joinha, se você ainda não for inscrito, se inscreva, clique no sininho, para ficar notificado das publicações, tá, beleza, se juntaram, ah, mas beleza, hein, é, eu vou fazer um fast travel para cá, e nós vamos fazer um pequeno corte para a gente ir lá para mais perto de Nanshine, tá, vai ficar melhor para a gente aqui, Olha aí galera, o que a gente achou aqui, eu fiquei encucado com essa, Fugby, não é Fugby, Fugby, eu fiquei encucado com isso aqui, tá aqui, uma cidade, a fonte da expansão inimiga, uma fonte de expansão inimiga, então, provavelmente se eu derrubar isso aqui, eu vou derrubar uma boa área aqui, né, é, eu vou tentar pegar aqui, 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 E aí Vou tentar interrogar o arco pra conseguir aqui E depois de matar uns caras que ganham mais pontos pra matar o arco, deu certo, viu? Muita, muita perda. Deixa o canal aqui, aquele mapa de cara, eu vou chamar de cara lá, velho. Se tiver que melhor eu chamei ele aqui, olha. Mais cara. Nossa, velho, vai ser que muita, muita gente, muita gente mesmo. Tá tranquilo. Deixa eu então tentar detectar os inimigos aqui, velho. Vamos ver se tem gente que essa água tem que ficar passada ali, velho. Precisa pegar. Ah, não pegou. Ah, pegou. Não pegou a área, né? Acho que tem mais cara... Peraí, velho, vai embora não. Sabia, mano, que ele ia, velho. Parou de dar uma machadada. Vamos ver se vem, hein? Vamos ver se vem. Se vier a gente já... Ah, velho, os caras estão com medo, velho. Os caras param de trabalhar e vão embora. Ah, não. Cara, são muitos caras aqui mesmo, tá? Muitos. Ah lá, velho, os caras estão se recolhendo, velho. Olha o cara aqui, velho. Onde você vai, meu brother? É, agora ele vai lá onde eu chamei ele, é isso? Já bateu um mijão ali. Meu Deus, velho, tem cara demais aqui. Tem cara aqui? Bateu um mijão mesmo, ó. Caramba! É de um pato, velho. Só tem medo forte aqui, velho. Beleza. Já vou começar me ferrando, já. Maior vídeo da saga. Vou até botar, deixa os... Aqui! Ah, beleza. Galera, os caras aqui não dá trégua, velho. Tô tendo que correr, já tive que curar. Os caras vêm de cavalo atrás, ó. Olha aí como é que são, velho. Aqui é muito, 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 muito perigoso, galera. Fazer sozinho é difícil. Mas eu não tô nem ligando, né, velho. Vocês sabem que eu não tô nem ligando. Eu vou tentar pegar esse cara aqui desprevenido, velho. Isso, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Aqui ele veio sozinho agora. Tinha um cara a cavalo com ele. Mas ele... Olha, velho. Achei que ele ia tentar me rastrear, tá? Olhar, pegar, essas coisas assim. Não. Fica de boa aí, velho. Bom, eu ainda peguei ele. Tá bem em cima, velho. Eu vou pegar ele aqui de boa. Tem que ver que um cara vai parecer ele me ver na hora. Elisabeth II. Ah, velho. Você vem encher meu saco esse tanto... Vai ter que ter muita comida pra mim, velho. Deixa eu intimidar ele aqui. Vamos seguir, velho. Vamos seguir, porque... Ah, essa aqui foi osso agora, velho. Tipo, mano, tem uns 20 caras aqui, velho. Eu vou fazer muito ponto aqui. Vou intimidar, vou fazer dinheiro. Opa. Bom, velho, eu vou ter que usar aquela habilidade, né? Que apontou alguém aqui, velho. Opa. Ah, esse cara aqui, olha. Meu Deus. There's a F. Tem. O que é isso? O Legend Fox Me dá ai o que vocês tem velho Me dá ai o que vocês tem Carne Me dá aqui Eu torcer pra ninguém vir aqui agora que eu preciso recuperar a vida Vamos comer as carninhas aqui Não Eu usei uma Que bosta velho Eu usei um Deu um negócio chamar atenção aqui Usei sem querer Opa Tem mais caras aqui Mas vem um por cima também velho Será que tem mais caras lá? O cara parou velho Mas? Opa, mas bateu um ali Realmente é um por cima Olha Tá vindo aqui Vai fodeu Esse não Se é só esse aqui Viando agora não Olha o outro ali velho Que doente Por favor, não me matem Aqui, vá e pegue É tudo que eu tenho Eu posso ser de uso para você Olha, meu amigo Eu posso ser de uso para você Por favor, deixe-me alone Ah, mudaram vozes Ah, mudaram vozes velho Agora que eu reaparei Pô Ah, mas é só a frequência da voz Parece que é só uma frequênciazinha de voz Deixa eu dar um intimidante nesse aqui Pegar 75 Vamos pegando velho Depois eu vejo se eu preciso ou não As armas não estou pegando Eu pego as próximas 3 armas para esse acampamento Apesar de estar com pouca munição Mas a gente vai pegando Tem mais dois Ah, sim Eles falaram Óbvio Tem esse cara aqui em cima Será que é o cara que eu ultimei agora? Acho que é É, porque ele está correndo para lá Galera, isso vai ser muito difícil velho Na moral Tem dois caras ali Beleza Bom galera, bora lá hein Eu fiz uns cortes aqui para Não ficar tão grandes Porque aqui a galera é muito, muito Consegui detectar mais alguns inimigos E vou tentar chamar esse aqui Só que parece que Esses caras velho, parece que eles são muito Level alto mesmo Tipo assim, é difícil eu conseguir chamar eles A distância é bem menor A distância é bem menor Eu falei, tu vai marcha aqui Se a gente falar, eu vou falar Abaixa aqui ó Abaixa aqui ó Cara, não tem velho Olha o tanto de caras ladinhas Tem mais uns 5 caras ladinhas Deixa eu tentar mudar minha parte então Beleza irmão O cara tem que fazer de perder assim Estamos indo Agora só deixar grande Mas posso fazer de perder assim É, mas... Vou prontar que ficar Ele哈哈 Então deixa eu só fazer um negócio aqui antes, vamos dar uma detectada aqui, uma pequena Vamos ver se ele me zoou o contágeno A impressão do cara de cavalo está rodando Cara de cavalo, estou parecendo que é o cara de cavalo Parece que esse ponto de anelinha para mim é o cara de cavalo Eu preciso ter um saco que vai sim É só que ele me zoou E aí já E aí E aí E aí E aí E aí O que é que essa vida vai acabar com a gente aqui? O que é que é a parvela? O que é a parvela? O que é a parvela? De novo? Não, não me vi a minha vez. Eu devia ter um monte de cara do... Viu não? Você não me viu não? Eu não vou te dizer tudo. Onde? É onde meu corpo está. Por favor, por favor. Fala a todo mundo enquanto o balote late aqui. Deixa eu intimidar... O cara do cavalo ainda está rodando por aí, velho. Ah, não é, velho. Pelo visto é uma carroça ali, ó. Opa! Espera aí, o que é que eu fiz aqui, velho? Eu peguei o cara, o Bonifácio. Era esse cara aqui, velho. Completei a missão. Acho que eu tinha que matar ele. Era melhor, né? Mas beleza. 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 Já completamos a missão aí e ganhamos muitos pontos, velho. Deixa eu ver aqui. 6200, 9000 trading points. Acho que eu vou comprar um Warpente no final desse vídeo, hein? Aguarde. Aguarde. Vamos ver. Cara, não tem só esses três aqui. Aquele cara lá que está tentando me dar a volta. Esse cara de cavalo. Ó, deixa eu verificar esse cara aqui. Tem outro cara lá, né? Esse cara aqui está longe? Vou pegar ele aqui, velho. Pedro Sombrero. Pedro Sombrero. Pedro Sombrero. Gabriel Sombrero. Jornal do Guaiote. Ele tem medo do guaiote. Vem. 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 O que é isso? Bom galera, voltamos, aí eu esperei amanhecer pra dar bastante tempo, os caras acabaram que eles nem vieram aqui não, mas realmente aquele cara me espotou, e eu estou curioso porque tem um cara parado aqui, depois veio outro, parece até que eu estou na casinha aqui, então, um pouco estranho, vamos ver. Estou com a impressão, eu tenho que andar agachado, aí, 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 pera aí, olha, parece que o cara me viu, fraco, ele fez um movimento mó estranho ali, deixa eu dar uma detectada aqui, que vai que tem mais cara aqui, né, esse cavalo. Ele está martelando, que é isso? Beleza então o jogo, beleza, realmente o cara estava dentro da casinha, beleza, lá vamos nós de novo, desgrama. Ai, 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 vai ser burro, vai, não, o cara tem, o cara tem, o cara tem, não tem como vocês me ver não, não tem como vocês me ver não, aí eu vou cortar de novo, porque até os caras desagradem. Vamos lá galera, deixa eu tentar pegar esse cara aqui, esse cara aqui, um pouco me deu a botinada lá dentro, ele atravessou a parede, tanta raiva que ele estava de mim já. Só que, vem cá, 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 acando. Bacanda forever Você pode ser útil com o que? Fala, tem um lugar aqui Diz tudo o que eu sei, então beleza Lute, lute, lute Intimidate Vai embora Vou tentar pegar mais cara Isso, vem cá Vem cá Você não está atirando em mim não Não é Quem você está atirando irmão Não é um lobo Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Não é um pistão Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá O que é isso? O que é isso? Acho que tem um louco perto de mim. Ai ai, Jesse James, pelo nome. Esse aqui já foi perigoso aí um tempo atrás. Tá, se eu tentar chegar lá de novo, vou tentar marcar mais gente, tá galera? Vou fazer um corte. Ah, galera, vou tentar marcar mais gente aqui, mas tem um cara chegando perto de mim. Ah, ele passou por dentro, beleza. E o cavalo tá aqui anda, né velho? Esse cavalo, na verdade, eu não sei se bem achei que era do forte, mas na verdade é dessa carruagem que tá aqui perto. É o cara que escolta a carruagem. Esse cara, deixa eu dar o ponto de chamar ele aqui. Sem serviço pelo bosta do chefe lá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Eu entro bem no campo de visão do líder lá, velho. Esse líder dali pra mim vai ser ruim, né velho. Ah, beleza. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Caramba, quase que o jogo bugou aqui e me ferrou. Ah, velho. Fala rápido. Aí, agora é o problema, ó. Esses caras tão vindo aqui, ó, eu vou correr pra lá, ó. Ninguém me viu, hein. Ninguém me viu, nem lutei o cara, hein. Nem lutei o cara. Tem um líder, mais quatro. Mais um ali, cinco. Mais um ali no fundo, aquilo lá é um cara, não. Não é um cara, beleza. Deixa eu ver se eu saio aqui, esse cara que não tá marcado me ver. Não. Ok. O líder ouviu o tiro perto dele, ele saiu correndo. Um grande líder. Deixa eu dar uma detectada aqui nos enemismos, nos enemais. Posso fazer isso aqui. Não, o cara tá vendo aqui. Vamos ver. Tenso demais, velho. Tenso. Tentar achar mais cara aqui. Emanuel Macron. Ó. Eu sei onde ele é. Sim, Cardano. E o bad wolf's gun will... O wolf let something happen to me. Be a good engine need me to be. I'll let you just walk away honest. Ok. Ok. Percebi fala. É mais uma pessoa interessante. Deixa eu dar um stun nele. Não, vou matar. Pegar o loot dele aqui. Intimidar e ficar de olho, né. Eu preciso matar os caras também, tá. Eu vou tentar matar o... Vou perguntar o chefe, né. Vou interrogar o chefe Vou interrogar o chefe E aí eu acho que o resto eu mato Cadê? 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 Olaf Gundersen Vou botar aqui enquanto o cachorro falha aqui Ah, beleza, mano Cadê? 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 Gumbo Quase me vira Mas tem um cavalo doido ali, vai me atrapalhar completamente esse cavalo doido Olha lá O cavalo tá doido, o cara Cara, cadê o chefe? Estrelinha tinha sumido, eu achei que tinha morrido Heisenberg Pega o meu irmão Pega o meu irmão Fala rápido Fala rápido Beleza, a gente me dá Ai o líder velho O líder vai lá na casinha Vou matar o que tá sobrando lá Ou só ele mesmo né Oi líder Oi líder Parou de mijar bem agora mesmo? Vem cá Pierre Bordeaux Na multi-se... Caito na pegadinha do malandro lá... vai 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 Nossa Jogou muito agora hein Segundo ou terceiro líder, sei lá, que eu pego e o cara não tem nada pra dizer. Faltou um unload aqui nas armas, acho que eu já falei isso. Mas enfim, agora eu vou matar o outro cara lá. Vou matar quem estiver lá dentro agora. Um cara juntando a Tiwani, é, a gente precisa liberar. Mano, sai de Tiwani. E vai para... nossa, outra grande aqui, ó. Vai de cavalo. Chico Gomes. Vai pra Chico Gomes ali pra dar uma equilibrada aí pra gente manter ele. Cadê os caras? Agora é o seguinte, eu vou entrar de 3 oitão na mão. Mano, na verdade eu acho que eu vou matar. Que cara ali do cavalo, filha, velho. Ainda que isso me ferre. Ah lá, velho. O cara que ele tá... por isso que ele tá bugado aqui, cara. O cara que ele tá protegendo tá bugado lá. Na verdade eu acho que talvez o cara esteja esperando ele, né? Será que dá pra gente roubar o cara do cavalo na manha? Porra, bicho. Buguei o jogo. Buguei o jogo, velho. Buguei o jogo, velho. É só isso, cara. É só isso. Ah, mano. Eu ia matar aquele cara ali, velho. Mas não vou não, porque eu tô dormindo. Aí é sacanagem. Beleza, velho. Você tá afim de morrer, então. Crazy Horse. Puguei... 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 Eu não ia te matar se você tivesse dormido, irmão meu. Você resolveu acordar, então... Ó. Liberamos. Onde que nós estamos? Liberamos aqui. Agora a gente tem que achar o lugar certo dos caras, tá? Então eu vou me encerrando o vídeo por aqui. Deve ter muito loot aqui. Na verdade eu quero botar fogo. Ah, não. Vou botar fogo não. Eu vou tentar roubar. Se eu matei aquele cara ali... O cavalo tá aqui, então... Coisa... A carruagem tá ali, ó. Vou tentar roubar a carruagem. Só pra gente encerrar o vídeo. Que aí eu levo pra algum acampamento, né? Levo cheio de loot pra algum acampamento. Vai ser melhor. Só pra ver se tem algum outro cara perto. Aí pode ser que ela já esteja quebrada, né? Ó. É, aí eu não sei. Deixa eu ver. Parece que... Cadê o cara que tá correndo aqui, né? O cara tá louco, velho. Ah, será que esse aqui é o líder da verdade do outro cara? Não, é o líder desse carrozinho aqui, velho. Vai começar com quem, velho? Você provavelmente está procurando tudo isso, vá ver o que você está procurando. Não mate outros membros. Beleza. Então, beleza. Agora sim a gente conseguiu... Fazer um pedaço da missão, concluir a missão. Esse cara tava aí, cruz aqui. A gente conseguiu uma coisa. Group from Nulles Farms vanished. Cadê? Ah, tá lá o lugar, ó. Nulles Farm. Ah, é pra ele fazer parte do grupo. Então é isso, cara. Nós estamos fazendo um vídeo por aqui. No próximo vídeo nós vamos lá em Nulles Farm. Mas é óbvio que eu vou tentar roubar o loot aqui, né? Sei nem se tem loot aqui. Tem. Tem muita coisa não, mas vou pegar o máximo de loot aqui possível. Mas levar isso aqui pra alguma... Pra algum lugar... Pra algum acampamento nosso, né? Mas é isso. Nós estamos vendo o vídeo por aqui. Muito obrigado a todos vocês que acompanham, que assistem aí. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, quem com Deus. Valeu e fui!